Natal, nascimento do menino Jesus, dia de Papai Noel, presentes, tudo isso junto. E pra falar sobre o Natal, a gente invadiu hoje os bastidores da nossa televisão, a TV Tibagi SBT, pra conversar com os nossos colegas sobre o Natal. Encontramos aqui um homem do esporte. Isso, do programa GPP Esportes. Esse aqui é o estúdio do ar, né? A gente vai entrar agora, a gente não pode fazer muita bagunça. Faltam poucos minutos pra entrar no ar o GPP Esportes e depois o Aqui e Agora. Meninos, tudo bem? E aí, Anderson? Há três dias do Natal, quando falamos em Natal, você pensa o quê? Primeira coisa que vem à cabeça. Muita festa. Festa o quê? Bebidas. Olha só. Você é festeira, hein, Anderson? Bastante. Mas como que é isso? Você é do GPP Esportes e tá aqui na frente daqui agora? É, nós estamos no aquecimento aqui primeiro. A gente dá uma força primeiro pro Aqui e Agora, depois vai pro Esportes e depois a gente volta pro Aqui e Agora. Qual o presente que você pediu pro Papai Noel? Pro Papai Noel, eu pedi muita saúde, muita paz pra família, pros meus filhos. Como é que era o seu Natal quando você era criança? Ah, faz tempo aí, Janinha. Não lembra mais. Brincadeira. Você ganhou algum presente no teu Natal de infância, assim, que foi inesquecível? Não tinha muito presente naquela época, era mais difícil, mas... Uma vez eu ganhei uma camiseta do Flamengo, mas eu sou corintiano. Tinha um sobrinho que chegou pra apresentar o GPP Esportes com o seu pancake na mão. Ah, sim. Ó, que é pra deixar a pele bonita. No meu caso, não é bem a pele bonita. Como eu tenho um pouco de falta de proteção capilar no alto da cabeça, eu preciso de disfarçar o brilho da iluminação que vem de cima. E esse brilho tem que ser disfarçado com o pancake. A gente já ficou aqui na porta e já flagrou o José chegando com a sua camisa azul. A Michele, que é repórter, dura aqui agora. Fala pra gente, qual foi o presente que você nunca ganhou do Papai Noel no Natal? Olha, eu tenho, na verdade, vários presentes, mas um que marcou muito a minha infância, que eu lembro até hoje, foi que eu queria muito um patins. Sabe aquelas bicicletas da Caloia 10? O povo falava de 10zinha. Eu era apaixonado por aquelas bicicletas. O Papai Noel nunca entregou. Nunca, e depois de algum tempo eu consegui comprar, realizar o sonho. Dá pro Papai Noel realizar todos os sonhos, né, crianças? A gente vai entrar aqui na suíte, não sei nem se a gente vai conseguir falar com o técnico, que é o Zé, porque o programa já vai entrar no ar. Mas vamos ver se eu consigo. Este é o Zé, aqui na suíte, fazendo as suas contas. Vai trabalhar no dia de Natal, né? De Natal, com certeza. Toda essa turma aqui vai estar trabalhando de 25? Sim, com certeza. Oi, Rodrigo. Tudo bom, Janine? Tudo bom. Tudo. Invadimos a sala dele aqui de surpresa. Feliz Natal, pessoal do credencial, todo mundo, tá? Valeu. O Natal tem que ser com a família. E você, Dani, que atende todos os dias o telefone aqui da televisão. Qual é o pedido que você já fez pro Papai Noel? Muita saúde, muita paz pra mim, pros meus familiares, meus amigos. Mas eu ainda preciso de mais uma coisinha. Ganhar na Mega Sena, sozinho de preferência. Din Din também, né? Claro. O que é o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel? É o pedido que eu fiz pro Papai Noel?